No Facebook, todo mundo tá falando do morango com pescoço. E eu fiquei me perguntando, e morango tem pescoço? Se nem um cara gordo lá que humilhou o motoboy tem pescoço, imagine um morango. E eu fiquei naquela curiosidade, meu amigo. Eu falei, cara, eu vou pesquisar. E quando eu pesquisei, eu dei de cara com um porro azul no... Mentira, cara, porque o vídeo foi removido do YouTube. Enfim, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse assunto polêmico. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber tudo sobre o morango com pescoço. Se é que você me entende. Fala seus virgens, tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Seguinte, mano, vai deixando seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Passando aqui pra avisar que a minha mãe não me deu os 20 reais. Já se inscreve aqui no canal, porque é de graça e não custa nada. Então, bora pro vídeo. Esse morango com pescoço que todo mundo tá comentando por aí, na verdade é um tipo de conteúdo bem... Como é que eu posso dizer? É aquele tipo de conteúdo que você vê depois da meia-noite. Ali, quietinho, com fone de ouvido. Se é que você me entende. Morango com pescoço é referência ao pirulitão pop. Eu entendi a referência. Esse vídeo foi upado há 3 anos atrás. E o assunto tá bombando agora. O engraçado nisso tudo é que o vídeo passou despercebido pelo robôzinho do YouTube. Esse robô do YouTube é muito atarado, isso sim. Eu também. E esse assunto está repercutindo muito. E muita gente está resolvendo upar vários vídeos desse gênero. Exatamente isso, cara. O pessoal é sem noção. Mas calma que são tudo shitposts. São tudo clickbait. Na capa do vídeo tem uma coisa. Tipo uma mulher muito... Você sabe, né, cara? Aí você vai lá, clica no vídeo pensando que é aquela coisa lá que está na sua mente. Aí quando você clica, você simplesmente é trollado. Isso porque o vídeo original, como eu já falei, foi removido. Não está mais aqui na plataforma. Você tá falando sério? Mas, meu amigo, tem uma galera que está conseguindo upar o vídeo mesmo daquele negócio lá de uma forma muito fácil. E o robô do YouTube não está reconhecendo. Aí eu fico me perguntando, por que o YouTube está aceitando esse tipo de conteúdo? Não interessa pra você, palhaço. Só diga uma coisa, hein, YouTube. Vocês têm que trocar esse cara que analisa aí os vídeos manualmente, viu? Esse cara é muito safado. E parece que isso tudo é um erro do sistema. O ruim disso tudo é que os menores podem ver esse tipo de conteúdo. Ali na madrugada, naquela curiosidade. Quando bate a zedafa na cabeça. Aham, sei. Mas vamos ser sinceros, cara. Nesses tempos de hoje, com essa educação que essas crianças hoje em dia estão tendo. Tem crianças aí, se duvidar de 5 anos, 6, 10 anos de idade, que já procuram esse tipo de conteúdo em outros sites. Mas eles fazem isso, claro, naquelas manhas escondidas dos seus pais. E isso que eu disse é fato. Mas é isso aí, galera. O conteúdo pode ter passado despercebido. Por conta desse seu título, que é o morango com pescoço. Vai saber, né, cara? Um recado pra você que tá upando esse tipo de conteúdo, seu safado. Vai tomar no meio do seu copo de água. Beleza? Enfim, galera. O que você achou desse vídeo? O que você achou do morango com pescoço? Gostou do morangão com pescoço, hein? Gostou? Enfim, comenta aí que quero ver seu comentário. Ainda vou deixar um lindo coração junto com um salve pra você. Ah, e me mandem sugestões de vídeo lá no meu direct, no meu Instagram. Aproveita e me segue lá que eu vou te seguir de volta, cara. O ruim é que você não tá me seguindo, desgraça. Me segue, cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.